A revista Veja, que saiu hoje, tem com matéria de capa a afirmação de que Lula é mandante do assassinato, um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André em janeiro de 2002. Quem faz essa acusação é Marcos Valério, que teria, de acordo com a revista, dado mais um depoimento para o Ministério Público. O Marcos Valério, eu conheço ele há muito tempo, nós conhecemos, da CPMI dos Correios, que deu origem a esse belíssimo relatório, um dos melhores CPMI da história do Congresso Nacional. E tem todas as falcatruas que Marcos Valério cometeu. E também, se vocês acompanharam o julgamento da ação penal 470, processo no Mensalão, lá eram 40 réus, eram 38, 25 foram sentenciados. Ele teve a pena mais severa. E no meu livro aqui do Mensalão, tem toda essa história e todas as acusações que pesavam sobre ele e outros réus da ação penal 470. A grande questão que essa reportagem dá ao Valério o direito de fazer acusações a um monte de pessoas, especialmente dirigentes ou ex-dirigentes do PT. Passa pelo professor Luizinho, que ninguém lembra mais, ex-deputado federal. Passa pelo João Paulo, ex-presidente da Câmara, passa por Gilberto Carvalho, etc. E principalmente passa pelo Lula, porque acusa de ser um dos mandantes do assassinato da morte de Celso Daniel. É inacreditável. Não é pouca coisa. Está dizendo que o ex-presidente da República, hoje cumprindo pena lá no Paraná, e pelo jeito por pouco tempo, que deve sair esse ano, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal, seria um dos mandantes do assassinato. O Celso Daniel coordenava o programa econômico do PT. Foi assassinado em janeiro de 2002. Foi substituído na coordenação por Antônio Palocci. Era o homem forte da campanha. Seria, certamente, o ministro da Fazenda. Que tinha corrupção em Santo André, todo mundo sabia. Se ele tinha envolvimento direto ou não, o Celso Daniel, aí tem várias versões. Ora que ele sabia, ora que ele não sabia, ora que ele achava que ia só para o partido, e quando ficou sabendo que também ia para o bolso de dirigentes, ele se revoltou e teria sido morto por isso. Ora que ele teria sido morto num simples assalto, etc, 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 etc. Mas a grande questão, que não é possível, Dauro Marcos Valério, que é um falastrão, páginas e páginas em a matéria de capa, e ele termina a longa reportagem com a seguinte frase, o novo depoimento, embora não traga uma prova concreta, colocou mais fogo numa velha história. Pô, isso aqui não é jornalismo. Você faz uma acusação de mandante de assassinato ao Lula, que mandou assassinar o Celso Daniel, seria um dos mandantes, e termina a reportagem dizendo que não tem uma prova concreta, a não ser as declarações de Marcos Valério, que é um falastrão, um condenado na ação penal 470, e que várias vezes tinha tentado fazer delação, dizia que ia fazer delação premiada, e isso aqui está no meu livro, aqui no Mensalão, o seu advogado, dizia antes de começar em agosto de 2012 o processo, depois mais à frente voltou essa história, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, ele nunca fez, e não apresentou nenhuma prova. Como é possível dar uma matéria de capa, dizer que um dos mandantes do assassinal de Celso Daniel foi o Lula, sem ter uma prova? Isso não é jornalismo. Eu digo isso com tranquilidade, porque se vocês leram aqui o Década Perdida, 10 anos no PT no Poder, eu aqui apresento a radiografia de que foi a tragédia do PT. Digo com tranquilidade porque fui processado várias vezes por políticos do PT, pela direção nacional do PT e pelo próprio Lula, tivemos inclusive o tete-a-tete, portanto eu não tenho nenhuma relação de simpatia política com ele, muito pelo contrário, mas não é por isso que eu vou comungar de uma reportagem que imputa ele ser mandante de um assassinato, e quem diz, quem afirma é um falastrão, um condenado na ação penal 470, que é o Marcos Valério, e que não apresenta uma prova. Puxa vida, isso não é com todo respeito a quem fez a matéria e a revista, isso não é jornalismo.